Música Para mim é uma honra estar fazendo parte desse dia tão especial na carreira do Heitor, 20 anos, né? Não é todo dia que se comemora 20 anos de estrada, 20 anos de história E dividi o palco com tanta gente que eu admiro, desde moleque, pô, esses caras, Marcão, Graveto, Pinguim, Weitor também Esses caras fizeram a trilha sonora da minha vida, sacou? Não teve nenhum momento da minha vida que eu não ouvi o Charlie Brown junto Salve, salve, pavilhão 9 na área, parabéns, Heitor 20 anos de carreira, não é pra qualquer um, pra gente é um prazer, um privilégio ter participado do show Uma noite inesquecível, a gente também faz parte dessa história Fomos convidados e se sentimos muito honrados aí por esse convite Amei, Heitor 20 anos de carreira, Heitor Gomes, tamo junto Heitorzinho, prazer e bem estar aqui contigo hoje, 20 anos de carreira Desses 20 anos eu participei de muita coisa, desde que a gente era adolescente Uma honra pra mim estar aqui de novo Vamos quebrar tudo, tamo na passagem de sol e a noite vai ser? Daquele jeito Satisfação, uma honra imensa, um grande prazer Boa, meu irmão, vamos você, cara, classe A, muito obrigado pelo convite A animal tá aqui hoje, nessa data tão especial 20 anos de música é pra poucos, né, meu irmão? Então, é uma satisfação, um grande prazer, uma grande honra E como você mesmo disse, hoje é festa da música O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo o tempo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu fico bem com todo mundo Aí, não há moral Já lembrava Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida Vamos lá! Quero ver! Vamos lá! T50.